Olá amigos, tudo bem? Como estão? Hoje o Valsir vai apresentar para vocês um acordeon que é uma preciosidade uma Paolo Soprani na década de 50 totalmente original, correia, nunca foi afinada porque nunca precisou então quem gosta de relíquias, de raridades além de um belo instrumento, está aí uma oportunidade incrível então com vocês aí o vídeo do Valsir apresentando acordeon muito especial, assista! Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma preciosidade uma Paolo Soprani da década de 50 e por que preciosidade pessoal? É um instrumento que ainda preserva original as presilhas do fole totalmente original e as correias de ombro e correias de bacharia também originais e realmente quando a gente olha aqui a parte do sapatilhamento realmente dá para observar que o instrumento é muito, muito preservado praticamente sem uso teclado inclusive com nenhuma marca de uso realmente então esse é um instrumento que a gente pode considerar como polifônico depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês por que do polifônico, por que esse instrumento é polifônico mas antes disso deixa eu mostrar para vocês a parte do musicamento e a preservação do musicamento desse instrumento realmente é por isso que a gente fala em preciosidade já não se encontra mais instrumentos dessa época com esse nível de conservação aí esse instrumento realmente está com nível de conservação acima da média depois também no final do vídeo quero mostrar para vocês mostra por favor aí o estojo dela é aquele estojo italiano estojo totalmente preservado também muito bem preservado por sinal vamos mostrar o musicamento dela aqui está aberto a parte interna do fole dela dispensa qualquer comentário a gente fala no meio aí que o fole está estalando e esse realmente está estalando ainda é realmente incrível a preservação desse instrumento é um instrumento em quarta de voz normal como a gente conversou lá no vídeo anterior quarta de voz normal, oitavado e em quinta de voz na bacharia uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de notas que é em quinta eu vou só tirar um castelo para mostrar para vocês a qualidade do musicamento desse instrumento que é realmente incrível observem aqui pessoal um musicamento extremamente preservado nunca, não tem sinal de afinação nenhuma olha só que musicamento, que preciosidade ser original tudo original de fábrica sem nenhum sinal de uso de troca de válvula ou de cera coisa parecida então o instrumento dispensa comentários a nível de conservação ok pessoal eu vou fazer alguns vídeos depois mostrando para vocês a configuração dos registros da bacharia e do teclado também mas é importante vocês mostrar aqui a minha cinegrafista mostrar dê uma olhada se tem algum desgaste na percalina do fólio totalmente original incrivelmente preservado e outra coisa que tem que chamar a atenção desse instrumento ele tem o desmanche da bacharia a gente vai apresentar isso lá nos vídeos mas ela tem o desmanche na bacharia também ok pessoal vamos para o vídeo conforme conversamos esse instrumento tem uma configuração de 13 registros aqui no teclado com duas repetições aqui como se fosse uma polifônica da escandale aquela configuração da polifônica de 13 registros que repete dois então tem originais 11 registros eu vou passar cada registro mostrando para vocês um pouco dos timbres dela tá e aí A CIDADE NOVA Esse é o mastro, o mastro pode vir pelo desmanche também. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA